Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe toda a sua família, que as bênçãos do Senhor possam alcançar a sua vida e que esse dia possa ser um dia abençoado. Eu tenho certeza que Deus vai transformar, que Deus vai mudar a sua história. Se você perseverar, continuar acreditando, manter a sua fé ativada em Deus, nesse dia de oração, Deus vai mudar a sua história para melhor. Se você precisa de um milagre, se você precisa de uma porta aberta, de uma cura, de uma libertação, pode ter certeza que depois dessa oração do dia, o Senhor vai garantir grandes coisas na sua vida. O seu dia vai ser um dia abençoado por Deus. Se você começar seu dia orando, acreditando no Pai, eu tenho certeza que Deus vai mudar, transformar. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para a sua vida financeira, para a sua vida espiritual, para a sua vida material. Ainda que o inimigo esteja lutando, batalhando, mas o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Deus tem o melhor para você. Não pense em você que Deus não gosta de você, que Deus não te ama, que Ele te abandonou. Não, Deus está do nosso lado. Deus está do seu lado todos os dias da sua vida. Naqueles momentos mais difíceis que em você passa, Deus está ali. Ainda que as pessoas virem escosta para mim e para você. Ainda que alguém nos abandone, Deus está conosco. Deus, Ele opera em nossas vidas. Levanta a sua cabeça. Vai atrás dos seus objetivos. Vai em busca dos seus sonhos. Sabe por quê? Porque o seu dia vai ser abençoado. A sua semana vai ser abençoada. O seu mês vai ser abençoado. E o seu ano também vai ser abençoado. Eu profetizo na sua vida que esse vai ser o melhor ano da sua história. O melhor ano da sua vida. Porque Deus vai abençoar você e a sua casa. Já não perca tempo. Se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho. Porque todos os dias, às 4 horas da manhã, tem orações novas aqui. E eu tenho certeza que sua vida vai ser mudada através da oração. Eu quero deixar um versículo para o seu coração. E logo após, a gente vai estar orando no livro de Efésios, capítulo 1. E o versículo 3 vai dizer assim. Meu irmão, Cristo nos abençoou. Cristo, Ele fez por mim e por você. Cristo padeceu naquela cruz do Calvário. Ressuscitou o terceiro dia por mim e por você. Deus, Ele tem um amor pela sua vida. Deus, Ele ama você mais do que ninguém. O nosso amor um pelos outros não é capaz de superar o amor de Deus. Talvez você pensa que você não tem valor. Talvez as pessoas estão dizendo para você que você não é ninguém. Mas Deus, Ele está te provando que Ele ama você. Deus, Ele provou para mim e para você que o amor dEle é sobrenatural. Olha, Cristo, Ele ama você. Cristo, Ele quer ver você bem. Cristo, Ele quer ver a sua casa bem. Você bem empregado. Você bem nas coisas de Deus. Você pregando a palavra, orando, buscando a sua casa sendo próspera. Nesse dia de oração, Deus, Ele quer preparar você para uma grande vitória. Deus está nos preparando para uma grande bênção. Tem muitas pessoas achando que Deus está preparando a bênção. Não. Deus prepara eu e você para receber a bênção dEle. Sabe por quê? Porque até para a gente receber a bênção do Senhor, temos que estar preparados. Temos que estar confiantes. Então, confia no Senhor. Deposita toda a sua fé em Deus. Não coloque a sua fé nos homens dessa terra. Não, porque os homens dessa terra, muitas das vezes, decepcionam em você. Mas Deus nos abençoa. Deus, Ele tem o melhor para você. Deus, Ele te ama. Deus, Ele quer ver você bem, a sua família bem, a sua casa bem. Mas fique em paz, porque Deus já ouviu a sua oração e no momento certo, Ele vai responder. Se você ainda não colocou seus problemas, as suas dificuldades nas mãos de Deus, esse é o momento de falar com Deus, confiar em Deus, porque Ele é vivo e Ele é perfeito em nossas vidas. Eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua vida e você vai voltar aqui nessa oração, nos comentários, falando daquilo que Deus fez na sua vida. Já deixe seus pedidos de oração nos comentários, que eu vou estar orando a Deus e Deus vai estar te abençoando. Vamos orar. Fique até o final, para o seu dia ser um dia de vitória e de bênção. Amantíssimo Deus e Eterno Pai, na oração desse dia, Senhor, eu entrego a vida dessa mulher em Tuas mãos. Eu entrego a vida desse homem em Tuas mãos, Pai, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa prosperar, multiplicar, restaurar, Deus. Deus, eu sei que o Senhor está melhor preparado para nossas vidas. Eu tenho certeza, ó Pai amado, que o Senhor vai surpreender muitas vidas nessa oração, Senhor. Essa oração é uma oração muito poderosa. Essa oração, meu Pai amado, é uma oração, meu Pai, com fé, confiante no Senhor, ó Pai. Deus, olha o coração dessa pessoa. Talvez, ó Pai amado, essa pessoa está machucada com palavras. Talvez, meu Pai amado, alguém dirigiu, meu Pai, algumas palavras em direção dessa pessoa e feriu ela, machucou, Senhor, Pai, mas eu tenho certeza que existe um Deus no céu que prepara tudo para a minha vida e para a vida dessa irmã e desse irmão. Deus, quantas pessoas que nesse momento, ó Pai, precisam de uma porta aberta. Quantas pessoas, ó Pai, que nesse momento precisam de uma cura, de uma libertação. Deus, aquilo que é impossível para os homens dessa terra. Aquilo, meu Pai amado, que está longe, ó Pai, do alcance humano, Senhor. O Senhor é capaz de fazer, meu Pai. Pai, o Senhor, meu Pai, é um Deus, ó Pai, das causas impossíveis, Senhor. O Senhor, meu Pai amado, é um Deus fiel, verdadeiro. E todo o poder está nas Tuas mãos, Senhor. Operando o Senhor, meu Pai, ninguém pode impedir, ó Pai. Ninguém pode impedir quando o Senhor quer trabalhar. Ninguém pode impedir quando o Senhor quer operar, ó Pai. Porque o Senhor é Deus, o Senhor é fiel, o Senhor, meu Pai, é verdadeiro. Pai, quantas pessoas que nesse momento estão enfrentando, ó Pai amado, um deserto muito grande. Estão enfrentando a dificuldade espiritual, financeira. Pai, quantas pessoas que nesse dia, meu Pai, já não sabem o que vai comer, como vai se alimentar. Talvez essa pessoa, meu Pai amado, esteja, meu Pai, com muitas contas, com muitas dívidas. Senhor, abençoe, meu Pai amado, dê sabedoria, meu Pai, para essa pessoa sair dessa situação. Prospera na vida dessa pessoa. Abre porta onde não tem, Senhor. Abre porta, meu Pai amado. Olha aí, Senhor, o inimigo batalhando, o inimigo lutando, Senhor. O inimigo, ó Pai amado, usando bocas de pessoas, ó Pai, para dizer que essa mulher, que esse homem não vai conseguir. Pai, quantas pessoas, ó Pai amado, que estão orando nesse momento com fé. Senhor, abençoe essa pessoa que está compartilhando. A cada pessoa que enviou no grupo de WhatsApp, no grupo do Instagram, no Facebook, Senhor. Pai, abençoe, Senhor. Pai, essa pessoa tem ajudado a evangelizar, meu Pai amado. Eu creio no Senhor, ó Pai. E sei, meu Pai, que nesse dia de oração, o Senhor vai trabalhar de uma forma extraordinária. Eu tenho certeza, ó Pai amado, que ainda esse ano, vidas irão contar, meu Pai. Testemunho de vitória. Assim como o Senhor já tem feito grandes coisas em nosso meio, Pai. Olha aí, Senhor, quantas pessoas que nesse momento estão chorando. Quantas pessoas, ó Pai amado, que passaram a noite toda, meu Pai. E não conseguiram dormir, não conseguiram descansar, Senhor. Preocupadas, Senhor. Pensando, meu Pai, como vai resolver os problemas, Senhor. Senhor, abençoe, Senhor. Abra a mente dessa mulher. Abra a mente desse homem. Nos dê sabedoria, meu Pai. Nos dê, meu Pai amado, uma direção, Senhor. Pai, muitas das vezes, ó Pai amado, se encontramos perdidos, Senhor. Diante de tantas coisas. Diante da dificuldade, das lutas do dia a dia, Pai. Quantos casamentos, Senhor, têm sido destruídos pelo inimigo. Lança por terra, Senhor. Senhor, repreenda todo o mal, todo o laço do inimigo, todo o laço do acidente. Lança por terra, confirma a Tua vitória, confirma a Tua grande obra. Prospera, multiplica, restaura, Senhor Pai. Eu sei, meu Pai, que o Senhor tem algo novo para nossas vidas. Eu sei, meu Pai amado, aonde o inimigo queria colocar a vergonha, o Senhor vai colocar a dupla honra. Aonde o inimigo bateu o martelo, bateu o pé e disse, meu Pai, que já estava vencido. O Senhor vai mostrar que o Senhor é Deus e que todo o poder está nas Tuas mãos, Pai. Liberta nesse dia. Senhor, transforma nesse dia. Muda a história, ó Pai amado. Pai, eu creio no Deus que é vivo, que é fiel, que é verdadeiro, que é perfeito, Senhor. Quantas pessoas, ó Pai, que nesse momento estão, meu Pai amado, no Seu lar, Senhor. Vão daqui a pouco ir trabalhar. Ou até mesmo, Senhor, estão no Seu local de serviço, mas estão buscando a Tua presença. Estão orando, ó Pai. Estão ligadas, meu Pai, com o Senhor. Senhor, eu sei, meu Pai, que o Senhor vai garantir vitória, vai garantir milagre, prosperidade em nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida.